Bom dia, famílias! Tudo bem com vocês? Vocês lembram da história que a professora contou para vocês de um homem que amava suas caixas? É, ele fazia várias coisas na sua imaginação com suas caixas. Por exemplo, ah, eu acho que vai chover, melhor eu abrir o meu guarda-chuva para me proteger. Que legal! E vocês, estão com saudade da escola? Eu estou com saudade. Vou pegar minha mochilinha para ir para a minha escola. Que legal! Nós também podemos brincar de esconde-esconde. Eu vou me esconder na minha caixa. Que legal! Também podemos brincar de leve e pesado. Eu vou colocar, por exemplo, na minha caixa, os meus livros. Vocês podem colocar outros objetos na de vocês, tá? Olha só! Que levinha! Que pesada! Leve e pesada! Que legal! Olha só! Vocês podem continuar essa brincadeira na casa de vocês. Porque eu vou ficar aqui escondidinha na minha caixinha, tá? Tchau!